Olá, crianças, tudo bem? Nós estamos com muita saudade de vocês e queremos que vocês estejam acompanhando as nossas aulas. Aulas gostosas, como a tia Gracinha gosta de falar, mel na chupeta, não é isso, tia Gracinha? Exatamente, e eu ainda digo assim, chocolate na chupeta, bem gostosa, porque nossas atividades são todas gostosas. Mas sabe, crianças, como nós vamos trabalhar a linguagem, nós vamos recordar o nosso quadro silábico. A gente vai ler algumas sílabas para não pegar muito tempo, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui ao lado as consonantes, aqui tem as vogais. Então, nós vamos ler agora, vamos ler a família do B. A família do B, você vai dizer B, A, você vai dizer B, B, E, B. Vamos, crianças, leia com a tia Gracinha. B, I, B, B, O, Bó, B, U, Bú. Aqui, você já sabe, tem a família do C, a família do D, família do F, família do G e a família do H. Como nós já falamos na sala, a gente não ouve o som do H, você ouve só o som da vogal. Aí tem A, H, A, 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 H, E, E, H, I, 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 H, O, O, H, U, U. Quando você vai pronunciar as palavras com a família do H, também você não vê o som do H. Fica, fica hora, você tá vendo o som do O. Hospital, você tá vendo o som do O. Hipopótamo, você está vendo o som do I. U, é, U, uma palavrinha corgar U. U, 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 GÓ. Você tá vendo o som do U. Então, criança, aí tem a família do L, família do M, família do N até a família do Z. Mas em casa, criança, para recordar isso aqui, vocês têm a sílaba móvel, vocês têm alfabeto de varal, vocês têm alfabeto móvel e ainda têm outras atividades. Como vocês já estão vendo aqui, crianças, uma caixa com os peixes, é a pescaria. Então, a Tia Gracinha não podia deixar de falar também sobre o peixe. E Léo e a baleia é o título da história. E como nós costumamos dizer o autor, Benjim Davies, tradução de Marília Garcia. Léo e a baleia. Léo morava com o pai e seis gatinhos na beira do mar. Criança, deve ser maravilhoso morar na beira do mar. Eu amo o mar, amo o olhar de mar. E gatinho também, né? E gatinho, né? Em casa eu tenho três. Como eu já falei para vocês, tenho três gatinhas. Todas as manhãs, seu pai, bem cedo, bem cedo, ele saía para um longo dia de trabalho no seu barco de pesca. Ele só voltava para casa quando já estava, já escuro. Uma noite, um forte temporal arrastou tudo ao redor da casa. Vocês sabem, crianças, que quando chove muito, arrasta coisa da rua, fica tudo alagado. Na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que tinha acontecido, que tinha amastado tudo. Andando pela praia, ele avistou algo de serpente. Será? O que foi que o Léo avistou? Ao se aproximar, sabe o que que Léo viu? Um filhote de baleia encalhado na areia. Léo não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostavam de ficar fora da água. Ele disse, não, ela tem que ficar na água. Tenho que agir. Tenho que fazer alguma coisa. Ele pensou, sabe, criança, também na nossa casa ou na nossa escola, às vezes, o nosso coleguinha, ele precisa de ajuda. E na nossa casa, mamãezinha também precisa. E agora, nessa quarentena, que está todo mundo em casa, você pode encher um litro de água, pode pegar vassoura, guardar. Pode ajudar a mamãezinha em casa, do jeito que o Léo queria ajudar. Léo queria que a baleia se sentisse em casa. Léo teve uma ideia, uma ideia maravilhosa. Já dá pra vocês verem. Sabe o que que ele fez? Ele colocou a baleia dentro da banheira. Ele trouxe a baleia, encheu a banheira, era um filhotezinho, e ele colocou na banheira. A noite foi chegando, a noite foi chegando e logo escureceu. E ele disse, eita, meu pai vai brincar. Quando ele chegar, que ele fez a baleia dentro da banheira, tenha pena de mim, eu acho que eu vou sofrer. O pai vai me pegar. Durante algumas horas, Léo manteve o segredo bem guardado. Estava ali, aquela baleia. O pai dele estava tão cansado, deitado naquela cadeira, do jeito que o papai chega do serviço, a mamãe, senta no sofá, na cadeira e fica lá. E ele até conseguiu levar escondidinho para a baleia uns lanchos. Ele levou um lanchinho, o papai lá, com sonhos, preguiçando. E ele não viu nada. Mas seu segredo, ou que pena, criança, durou pouco. Segredo de Léo durou pouco. O pai de Léo, olha só, pai de Léo não ficou bravo. O pai fica bravo, criança, é quando às vezes a gente fica dizendo palavrão, fazendo coisas erradas. Léo estava ajudando. Às vezes, com a mente, o papai fica triste, aluno, desobedece. Então, o pai não ficou bravo. Ele andava tão ocupado que ele nem tinha percebido que o filho se sentia sozinho. Na realidade, criança, aquela baleia estava sendo companheirinho daquele menino. O pai trabalhava tanto que ele não se sentia que o filho estava se sentindo só em casa. Às vezes, papai, que eu sei que você vai ouvir essa história, você está ouvindo a mamãe e papai. Às vezes, os filhos estão em casa, mas estão se sentindo só. Porque chega, vai para o celular, televisão e não dá atenção para os filhos. Então, ele explicou, o papai disse assim, abraçou aquele menino e ele explicou que a verdadeira casa da baleia era o mar. Olha, Léo, o papai amou essa sua atitude, mas a verdadeira casa dela é o mar. Por isso, nós precisamos levá-lo de volta, levá-la de volta. Tá bom, meu filho? Está entendendo? Léo ficou assim triste. Léo entendeu que era melhor assim, mas achou muito difícil, criança, se despedir da baleia. Ele ficou feliz de seu pai estar ali ao seu ladinho. Que maravilha, crianças. Agora, papai e mamãe estão ficando mais do ladinho de vocês, daquele que ainda não está trabalhando. Léo sempre se lembrava da baleia e ele sempre esperava um dia encontrar aquela baleia. Ele sempre esperava encontrar a sua amiga baleia. Mas ele estava contente porque a baleia estava no lugar dela, no lugar que ela se sentia bem. Viu, crianças? Na nossa casinha também, a gente se sente bem. Claro que nós estamos, como nós já falamos em outras aulas, estamos sentindo saudade da escola, mas a nossa casinha também é um lugar maravilhoso. Eu amo a minha casa, viu? Eu também amo. Ai, gente. Viu, gente, olha. Vocês estão vendo aqui essa pescarinha? Papai e mamãe já estão vindo pegar na escola a pescarinha de vocês. Esse aqui é o anzol, viu, crianças? Ó, ó o anzol. Chega assim e me falem coisas, você vai pescar. Vou pescar. Ah, crianças. Quando eu era criança, aliás, até jovem, eu morava no interior. Mesmo aqui no Piauí, eu pescava, pescava peixe, fazia almoço. A minha mãe, nós éramos, somos dez irmãos. Eita, mas é muito, né, crianças? Dez. É grande. Grande. Eu ia pescar. Pescava pouco peixe, mas a mamãe dividia ao meio os peixes pra gente comer. Então, pescar é muito bom. Crianças, vocês vão ter essa experiência agora de pescaria. Tia Gracinha vai pescar alguns peixes, pouco mesmo, tá bom? Vou pescar aqui alguns peixinhos. Alguns peixinhos. A Tia Gracinha vai ver qual o peixinho que ela vai pescar agora, porque eu não vou pescar todos os peixes. Qual é a Tia Judete? O peixinho que eu vou pescar agora tá bem aqui, meu amigo. Ó, o peixe caiu, mas dá pra Tia Gracinha pegar. Olha o nosso peixinho em casa, crianças. Em casa, você vai pescar. O pai pode deixar o peixinho bem em cima pra ficar fácil. Pode puxar mais. Você vai pescar, de trás das palavrinhas, de trás do peixe, tem três palavrinhas. Tia Judete vai ler as palavrinhas, ela vai ler só duas, só duas palavrinhas que tem aqui no nosso peixinho. Vamos lá, crianças? Boca, rua. Tá vendo, criança? A Tia Judete deu boca e rua. Ah, certo? A Tia Gracinha vai pegar outro peixinho, me ajuda ali, Tia Judete. Tia Gracinha. Vou pescar. Ai, fui rápida, crianças. Nossa, caiu de novo. A Tia vai botar. Pronto, a Tia Judete vai ler aqui só uma palavrinha, tá bom? No caso de vocês, vão ler três. Crianças, se tiver dificuldade, vão olhando as vogais, as consolantes, leia. Que palavra é essa daí, Tia Judete? Cadeira. Muito bem. Então, tu coloca os peixinhos aqui do lado. Eu vou pescar, mas dou mais um peixinho. Olha, Tia Gracinha. Não caiu, gente. Olha aqui. Outro peixinho. Nossa, que aula divertida. Já estou sonhando, gente. Vendo aqui vocês pescarem. E aí, Tia Judete? Casa e biscoito. Muito bem. Casa e biscoito. Crianças, vocês. Nós temos também aqui, crianças. Olha. O que nós temos aqui? Estamos na sala de aula. Estamos estudando sobre a escola. Escola é o lugar onde nós estudamos. E quando você vem da escola, de casa para a escola, você passa perto de farmácia, perto de padaria, perto de comércio, supermercado grande, pequeno, aqueles comércios e vem pequenininhos, futaria, mercados. Então, é muito divertido até a vida, até a vinda para a escola. Então, a sala de aula é o ambiente onde você passa amanhã. E eu costumo dizer que é a nossa família, vocês aqui com a gente, é uma família na sala de aula. E tem algumas coisas. Se vocês estivessem aqui na escola, vocês estavam olhando o que tem na nossa sala de aula. Vocês vão fazer essa atividade bem aqui, crianças. Eu tenho aqui. Que cor é essa daqui? Verde. E nós vamos formar uma palavra, crianças, vocês vão ter em casa a mesma atividade. Vamos formar aqui uma palavra de um objeto que nós temos na nossa sala. Só fazendo uma observação, esses pedacinhos aqui são as sílabas. A, A, Má e O. Quantas sílabas? Quantas sílabas, Tia Judé? Três. Três sílabas. Então, nós temos aqui três sílabas. Vocês vão ter também na tarefinha de vocês a cor amarela. O que que vai formar... Que sílva é essa daí, Tia Judete? Li. Que sílva é essa daqui, Tia Judete? Que sílva é essa daí? Che. Che. Que sílva é essa? Ra. Vamos juntar, crianças. Li. Che. Ra. A Tia Gracia já falou do R. Quando o R está no meio da palavra, que é só um, ele tem o som de Ra. Quando é dois no meio da palavra, tem o som de Ra. E também no início da palavra. Não esqueçam, viu, meus amores? Temos aqui também a cor azul. Aqui na nossa sala, nós temos também, que sílva é essa daí, Tia Judete? Mu. Mu. Nós temos aqui o Ra. Duas sílabas. Que palavra é essa? Mu. Ra. Mu. Ra. Muito bem. Nós temos, temos aqui na sala, né, crianças? Vocês sabem? Vocês não esqueceram. Temos aqui também a cor laranja. Outra sílva, que sílva é essa de Judete? Um A. E aqui eu tenho o Dró. Quando vem o R no meio da consoante, a vogal, ele fica Dró. Então, com a A, Dró. E por último, crianças, nós temos o rozo. Que sílva é essa daí, Tia Judete? Meio. E aqui eu tenho o Zá. Me, Zá. Você pode dizer assim, Tia Gracinha, Zá não é Z? Não. O mês aqui é com S, com o som de Z. Tá bom, meus amores? Então, crianças, esta é a nossa aula de hoje, tá bom? Encerramos mais uma aula. Esta aula aqui, criança, é do dia 4 do 5. Tá bom? Então, pena que vocês não estão aqui, né? Mas, tenho certeza que vocês vão aprender muito, muito com isso, né, Tia Judete? Isso, vamos rapidamente. Tia Judete. Isso. Tia Lucena, tia Lucena. Tia Lucena. Tia Lucena, o coração de apertado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma